Casas Bahia, você quer comprar um carro zero quilômetro ou seminovo, não importa a marca, vem pra Casas Bahia que você vai encontrar com certeza, porque eles trabalham com multimarcas, né Marcos? Exatamente. Então ficou fácil pra encontrar um carro zero quilômetro ou seminovo do ano que você estiver querendo um modelo, enfim, vem pra cá. Zero quilômetro, linha 2000, você tem esse Palio aqui. Esse é um Palio 500 com kit de 500 anos, né, comemorativo. Ele é completo com CD player, menos ar-condicionado, 17,900. 17,900 é o preço final, Marcos? É, mas vem pra cá que a gente negocia alguma coisa. É, vai negociar, hein, já prometeu pelo menos que vai negociar. Agora vem cá, então mostra o presente que você está... Comprou qualquer carro? No zero nós temos pré-deventura incluso, mais um toca-fitas, tá? Toca-fitas com frente destacável, né? Exatamente, e no semi-zero, comprou um semi-zero, ganha... Toca-fita também. Toca-fita, exatamente. Muito bom, aqui, vamos mostrar o Corsa agora, esse é 2001, o que ele tem ar? É um quatro portas, né, com ar-condicionado, 2000, zero quilômetro, 16,900. 16,900, esse é zero quilômetro, hein? Agora vou te mostrar aqui uma Weekend 97, essa é a modelo Sport, ela já vai com ar e direção? Ar e direção e rodas, 18,800. 18,800, que eu falei, não é o preço final, sempre vem até aqui e dá uma negociada. Sedan 2001, esse Corsa, hein? Você tem mil quilômetros, esse carro mais trava elétrica, tá? 16,500. 16,500, e agora o Fiesta pra encerrar, esse é 2,000? É um 2,000 modelo Class, com ar, direção, vidro elétrico e trava elétrica, 15.100 reais. Tá bonito, né? Aliás, os carros estão bem conservados. E o vem até aqui, você também tem garantia de procedência, troca com troco? Exatamente, troca com troco, financiamento, taxas, gostaria que o pessoal viesse consultar, são as taxas de mercado, enfim, então tá negociado. Olha aí, tem muito carro em estoque aqui pra você, eles sabem todos os dias de domingo, o endereço aqui, qual é, Marcos? É a Avenida Salvador Vergueiro, 5072, Rúdia Ramos, São Bernardo. Telefone? 4367-2355. Casas Bahia, torre pra cá.